Muito bom dia! Como é que vocês estão aí? É, segunda-feira, eu aqui comendo cafezinha do MST, orgânico, livre de agrotóxicos, hum, cheirinho de democracia, reforma agrária, hum, e gostinho de justiça. Cara, sabe o que eu tava agora, dando uma olhada, numa matéria? Cara, o prejuízo que o senhor Jair, o Mequetrefe, deixou pro Brasil, eu acho que é imensurável, é incalculável, porque você tem desde a deformação moral, intelectual, de parte da sociedade, mas você tem também o empoderamento de um perfil de brasileiro e brasileira terrível. Vocês viram esse Aécio que foi condenado a 17 anos de cadeia agora? Cara, eu tava vendo o histórico, a ficha policial do cara, o depoimento de pessoas que o conheciam, é um absurdo, o cara foi síndico de um prédio na região metropolitana aqui de São Paulo, em Diadema. Não, o cara foi um Mequetrefe, um Jair, no mandato dele, como síndico, que durou oito anos. É, tem de tudo, denúncia de furto, agressão, injúria, barraco de tudo quanto é agente, e ameaça, ele ameaçava crianças, mulheres, idosos e etc. Isso é o empoderamento que esse fenômeno que a gente sofreu aqui no Brasil trouxe. É um dos prejuízos, não é? Eu falei aqui da deformação intelectual e moral, você vê pessoas aí defendendo o Mequetrefe até hoje. A gente tem políticos, eu quero ver o ano que vem, a gente tem a classe política que apoiou o senhor Jair, até as últimas, com interesse eleitoral. Tem muito prefeito que vai ser candidato à reeleição, tem muito prefeito, prefeitas, que agora vão indicar seus sucessores que foram aliados no Mequetrefe de primeira hora. E para a classe política, para mim, mais do que qualquer uma, não tem relativização. Porque eles sabiam, eles sabiam quem era o cara. É porque pensam igual, porque são da mesma laia. Bom, ainda está cedo para falar isso, eu vou falar sobre isso muito no ano que vem, na eleição. Mas, cara, já risca da sua lista de possíveis candidatos, gente que apoiou o Mequetrefe. Esse, para mim, tem que ser o critério matricial. Cara, onde esse cara estava na eleição de 22? Estava com o Bolsonaro? Pula fora. Não, de verdade. Porque é um horror. E nós precisamos virar essa página, mas virar com gosto. Hoje tem uma matéria também falando sobre o Braga Neto. O Braga Neto está numa puta treta em corrupção lá no Rio de Janeiro, quando fizeram a intervenção militar no Rio de Janeiro, ainda no governo Temer. O cara, né, enquanto a comunidade toda sofria os ataques militares, o desrespeito, ele comia lagosta, vinho, tal, tudo na lista de compra dele e superfaturado. Além de corrupção na compra de coletes, a prova de bala, cara, é um horror. Agora saiu uma outra que é mais, na minha opinião, mais terrível ainda. Ele, enquanto ministro da Defesa, que cuida das Forças Armadas, ajudou o Nequetrefe, pelo menos, já se descobriram agora pelo Portado da Transparência, um bilhão de reais para enfiar na mão de um político apoiador do Nequetrefe, para comprar político. Se falaram tanto do mensalão, se falaram tanto do orçamento secreto, eles arrumaram um jeito de driblar o STF, que tinha proibido como eliminar o orçamento secreto, depois liberou, mas tinha que apresentar o nome dos deputados e deputadas que receberiam o dinheiro, e depois proibiu de vez. O que eles fizeram? Eles repassaram, Paulo Guedes, a pedido do senhor Jair Bequetrefe, repassou um dinheiro para o Ministério da Defesa. Gente, tinha 33 milhões de pessoas passando fome. Gente, nem fila de osso para pegar osso, resto de osso para comer, para alimentar os filhos. O Paulo Guedes passou um bilhão de reais para o Ministério da Defesa, e aí o Ministério da Defesa, chefiado na época pelo Braga Neto, repassou esse dinheiro através de um programa para atender municípios e estados. Vocês têm noção disso? Não. Eu tenho falado aqui, vou repetir para vocês. Olha, nós vamos ter que, primeiro, contratar mais agentes da Polícia Federal, mais promotor público, mais juízes. Não, porque não vai dar conta de julgar todos os casos desses caras. Esses caras têm que pagar pelo que fizeram. E, de novo, não é revanchismo, não é vingança, é justiça. É o que está cheirando meu cafezinho aqui. Bora. Segunda-feira, uma ótima semana para vocês todos. Olha, aqui em São Paulo está dizendo que vai estar um calor violento. No Rio Grande do Sul, a previsão é de mais chuva. Então, olha, muita água para você aqui em São Paulo. Se hidrate, ajude as pessoas que estão em situação de rua. E no Rio Grande do Sul, cara, se você puder, contribua com a população que está desabrigada. E atenção, o Eduardo Leite para de lacrar por aí, fazendo caras e caretas por Geraldo Alckmin, que estava como presidente em exercício e foi lá anunciar o que o governo estava levando, que vocês queriam politizar isso. Criaram aí uma onda de lacração nas redes sociais. Então, vai trabalhar, Eduardo Leite. Vai trabalhar porque vai chover mais aí. Beijo para vocês todos. Então, se você curtiu esse vídeo aqui, já aperta aí o like, o joinha, participe do nosso financiamento coletivo. Está aqui as informações, olha. E mais do que isso, compartilhe esse vídeo. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Se você não gostou, manda logo para os inimigos. Fode com eles. Beijo. Beijo. Beijo.